Ante o reger das armas belicosas e o anúncio de novas guerras, não tem mais, tem de coragem, eu venci o mundo, ó vós, que ouvistes a doce palavra do homem de Nazaré, vinde a mim. Eu vos aliviarei, não, este não é o momento mau da humanidade, é o momento de experimentar o amor, é o momento de amar, temos sede como aquele homem da cruz, nós temos sede como aquele que abriu os braços para poder afagar-nos, que abaixou a cabeça para que o suor e sangue bordasse no seu corpo o amor para sempre. Ó almas queridas, amai, por mais pesada que seja a vossa cruz, tende a certeza que ela não são dois traços de madeira, são o corpo dobrado em joelho, dizendo, Senhor, eu te seguirei, dando-te a minha vida, cada um te dá o que tem e não pode levar consigo, eu me ofereço a ti e dou a minha vida, tende bom ânimo, nem o mal faz mal a quem está no bem e oferece o sacrifício de ternura pelas leis de Deus. Vede, a terra treme, as pessoas enlouquecem, o desespero campeiam, mas no silêncio dos vossos corações, uma doce voz, amena, diz suavemente, vinde a mim. Nesta semana, eu estive convosco, cada dia, cada hora, falei ao vosso coração em pranto de saudade das almas queridas que vieram para cá, falei de ternura a vós outros que perdestes o melhor afeto através da ingratidão ou do abandono, ouvistes a alma de corações dilacerados sorrindo em homenagem a este homem, não tem mais nenhum mal pode assustar o bem, jamais a treva conseguiu diminuir o valor da luz, Jesus disse que voltaria, que antes haveria dores, mas ele viria com os seus anjos para arrebalhar-nos a todos nós e levar-nos a nosso Pai, repetindo glória a Deus nas alturas e boa nova perene para as criaturas de boa vontade. Almas queridas, vinde e ficai com o pacifismo do amor de Jesus Cristo. Muita paz, Bezerra de Menezes.